E aí geral suave manos peregrino gamer tá de volta com mais uma gameplay aqui no canal mas hoje eu trago para vocês aqui down please é um jogo que foi lançado recentemente aí para playstation 4 beleza é um jogo online tá e eu queria trazer para vocês porque eu tô ouvindo uma rádio muito boa sobre esse jogo né ele saiu do nada assim né como se não né uma coisa meio meio humilde né meio vamos dizer assim meio tímida e aí foi conquistando o pessoal aí e agora eu escuto muitos games aí elogiando bastante o game então eu decidi trazer quero ver como é que é esse jogo beleza lembrando vocês que é de playstation 4 tá certo não tenho certeza se tem para o outro console eu acho que é somente para ps4 ele está totalmente de graça na na psn beleza então você pode baixar qualquer momento você quiser tá certo como confirmar aqui entrando em downpress eu acho que é mesmo a pegada nem como se fosse aí é é como se fosse overwatch eu não sei direito se é isso aí mesmo que eu tô falando enfim deve ser mas vamos lá vamos ver como é que é não vou tirar conclusões agora vamos ver como aqui é lembrando que esse jogo também é dar clamada epic game então deve ser um jogo muito top vamos lá e não o site A sky full of adventure and glory for the bold few who rise to the challenge. Some say the behemoths rule these islands. But we're going to prove them wrong. We are slayers. And slayers live for the hunt. Ok, so now we're going to create our character. Let's go. If you want a woman... In fact, there are many faces here. And you have to choose the hair. Well, I think you have to do a series of options here for you to see what you want or not. Beleza, this is here with a barbara. I don't know if... Everything ready? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Here's how to make foreign bodies. Fique em posicionamento, Rook. Escute. Eu não treino para os falhas. Não vale o tempo. E tempo não está no nosso lado. Tem mais behemothos que se torne no fronteiro todos os dias. E, como é que não, vocês são todos os que estão entre eles e os bons pessoas de Ramsgate. E as pessoas que me pagam para garantir que vocês conhecem o axão de um pão na terra. Vem rápido lá, pessoal. Só um pouco de terminais. Hoje é o dia que vocês mostram que vocês podem ser levados do leitura. Eu não vou esperar para vocês no drop zone, caso as coisas se desculpe. Hoje vocês mostram que vocês não são apenas os recruitos. Vocês são os seladores. Vem aqui, Maria. E aí, menino. Eita, preola. E aí, menino. E aí, menino. Tá, ok. Eu caí no avião e agora eu preciso saber por que eu caí, qual a intenção e o que eu tenho que fazer agora. Vamos lá. E aí, menino. Tá, beleza. Precisamos matar um ganache próximo. Ele falou para matar um ganache próximo O ganache próximo Tinha um aqui Será que é os ganache próximo? Vamos lá Ah, beleza Será que é isso? Não, não era isso Mais um Vamos lá Ah, é ali, ó É, é meio... Dá a impressão que é meio paradão, né? Dá a impressão que é meio paradão o jogo, né? Cortei o rabão dele Eita, mano Não, não é? Nossa, senhora Não, não é? Não, não é? Não, não é? Demora para matar ele, para eu perceber Não, 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 não Eita É meio difícil enfrentar o bichinho aqui, filhão Mas acho que eu vou seguir Beleza, venci Se o primeiro bicho já é complicado assim, imagine mais para frente, velho Slater, redsmiths are going crazy and I'm seeing a massive ether spike on that island Just set up a flare so we can home in on your exact position Nice work Are we able to rebuild the ether traps and get ourselves back to Ram's Gate in no time? Beleza, Dauntless Não vou falar antes da hora Mas por enquanto está parecendo ser um jogo bem legal E eu estou bem surpreso porque eu achei e jurava que esse jogo era um jogo online Que era 5 contra 5, algo do tipo, entendeu? Talvez possa ser também, mas eu não tenho certeza Vamos lá, vamos esperar aqui começar de fato o jogo Vamos lá Vamos lá Você deve se encontrar esta cidade em algum momento Agora Vamos nos pilotar para процессlicatão Sarante Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 não dá pra comprar nada por enquanto a mulher que é bem gata né é gata não tem mais nada não vai ajudar em nada então moça isso mesmo é isso mesmo que eu tô eu tô percebendo aqui não vai ajudar em nada 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 então tá né beleza bom amigos online não tenho nenhum por enquanto não decionei ninguém né vamos ver aqui tá Tem um em cada canto, mais ou menos Tem uns par, na verdade, né? Tem uns par aqui, mano Beleza Não dá pra falar com isso aqui Acho que é um player, eu acho Aqui tem mais um Tá certo Cai tudo, cai tudo lá embaixo Beleza, ali tem Ah, aqui tem uma ponte Não dá pra falar com essa pessoa Porque Porque eu não sei, mas não dá pra falar com ela Ainda aqui não tem nada Ah, tá Ah, aqui é uma coisa pra comprar também O que não falta aqui é microtransações, né? Pra comprar as coisas Forjar e proteger Beleza Ok Fizemos alguma coisa aqui Criação Criar Equipar Beleza Isso aqui dá pra criar também E equipar Beleza Isso aqui dá pra criar também E equipar Isso aqui Criar também E, claro, equipar Né? Essas aqui não dá pra criar nem nada Beleza Então agora a gente tá com uma roupa bem estranha aqui Não entendi ainda por que direito, mas Que seja, né? Vamos lá Vamos criar um Gnasher Isso aqui mesmo Beleza Ganhamos um troféuzinho Servidor Serviços Artesanais Beleza Aqui tem mais Microtransações, né? Enfim Ah, tá Aqui é um Alguma coisa Aqui é tipo um Um baúzinho, né? É tipo como se fosse abrir todos Ok Não há núcleos Vamos lá ver agora de novo É, não há núcleos Entendi Agora Beleza O cara aqui Beleza Agora a gente tem outro lugar pra ir Bom, ficou bem Ficou bem estranho, né? O negócio aqui Mas beleza Tá, tem que falar com esse cara aqui Passa de caçadas Resgata sua recompensa Tá, vamos lá Bom, o cara ali não precisa mais Bom, o cara ali não precisa mais Tem que falar com esse cara aqui Tá É isso aqui mesmo Eu não tô entendendo Vamos ver, peraí, vamos lá Vamos ver Perseguição Partida encontrada Ah, entendi Tem que esperar o tempo aqui Pra poder entrar na partida Certo? Então, vamos lá Beleza This next hut has nothing to take lightly And I'll stay on the guard in case you need any timely advice Tchau, tchau. Tchau, beleza, vamos lá. Bom, o jogo ele realmente é online, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ainda bem que não tem fogo amigo, né? Ainda bem. Vamos ver o que é isso aqui. Eu tô atrás dele. Ai, droga. Acertou em cheio eu, mano. Ó, bichinho aí, demora pra morrer, hein? Caramba. Beleza, maravilha. Ele é como se fosse aí por turnos, né? Tem que... é um objetivo ali, você tem que acabar esse turno, né? Aí derrotando o inimigo, derrotando o inimigo. Então você passa por um estágio avançado, né? É por turnos o jogo. Bom, eu gostei. Bom, a princípio eu achei bem legal, mas com esse tipo de jogo eu confesso que eu não sou muito fã, tá? Vou ser bem sincero pra vocês. Não sou muito fã com um jogo assim. Mas eu confesso que eu gostei. É bem legal, tá? Jogabilidade é muito boa. Os gráficos são muito bonitos. Impressionante mesmo. Confesso que eu não esperava esse tipo de jogo de gameplay, né? Essa jogabilidade. E também não esperava por esse tipo de jogo, né? Esse gênero de jogo. Mas fora isso... Legal. Quem é afim de jogo assim, não vai se arrepender, né? É um jogo legal realmente, de fato. É realmente um jogo muito legal, de fato. Beleza? Então, manos. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Então, vale lembrar pra vocês que o jogo é de graça, tá? Na PSN. Então, quem tem um Playstation aí, pode baixar à vontade e jogar quantas vezes quiser, porque o jogo é gratuito. Tá na PSN aí, de graça aí. Só baixar e jogar, beleza? E não precisa... E o detalhe. Não precisa ter PS Plus assinada, beleza? Porque como o jogo é gratuito, então você não vai precisar ser assinante da PS Plus. Beleza, manos? Então, caras. Eu tô indo nessa, beleza? Aqui eles só vão pra todos vocês. É nóis!